Ó galera, eu vou começar a gravar esse conteúdo aqui pra alertar vocês que hackearam o Instagram de Jessica Cruz, certo? E é assim que funciona. Quando o Instagram de alguém, eu já cheguei a postar aí no canal, beleza? Quando o Instagram de alguém que vocês conhecem aparecer publicidade de Pix, saia fora, porque é golpe, beleza? Eu não sei como conseguir, até um vídeo, eu não sei se de fato aqui, olha só, colocaram até um vídeo ela dizendo que funciona, como se apresentando, não sei se aqui é esse vídeo, como foi que pegaram. Mas observe, vamos lá, eu comecei a conversar com eles aqui, só que isso aqui não é ela não, observa. Coloquei, eita Jessica, como funciona isso? Olha o que eles respondem, é um investimento que eu mesmo fiz e deu certo, por isso estou indicando o valor, cai na hora. É na hora o retorno, eu me responsabilizo por tudo, exemplo, você investe 300 e tem um retorno de 1100. Passa a sua chave Pix pra eu ver se o sistema aprova seu nome. Aí vou dar uma de doido, como é isso de Pix? Nunca usei Pix. Daqui a pouco eu vou pedir pra mandar um áudio, beleza? Porque não tem como mandar, porque não é ela lá, né? Ó, um amigo meu é gerente de bancos e está gerenciando alguns valores que não tem mais acesso. E está fazendo alguns investimentos. Ganhar um dinheiro assim. Ganhar um dinheiro assim. Mas eu só tenho 550 reais. É tudo que tenho. Pra ver se ele se sensibiliza. Coloquei aqui, eu só tenho 550 reais. Peraí, eu estou fazendo um... Por isso que eu fiz, estava precisando bastante, ó. Aí é que tá. O golpe tá aí, cai quem quer. Ó lá, ó a resenha, vê aí. Fiz de 500 ou de 500, volta 200 e... 2.200. Me passa a sua chave Pix pra eu ver se o seu nome aprova. Eu vou pedir pra mandar um áudio aqui. Vou pedir pra mandar um áudio. É que é a lente do meu ó. Aí ele vai dizer que não pode mandar um áudio, ó. Saca só. Que não é ele, ó. É muita trairagem. Tô pelo notebook, não sei gravar áudio por ele, ó. Aí vou dizer, lógico, né? Que não sabe. Lógico. Aí eu vou logo cessar. Lógico, né? Que na hora que pede áudio, não tem como vocês mandar, né? Porque não é Jéssica. Só uma pessoa muito leiga, ingênua, cai no golpe da tabela do Pix. Esse já é antigo, pô. Antigo. Vocês devem inovar, pô. Aí, saca aí, ó. Lógico. Lógico, né? Que na hora que pede áudio, não tem como vocês mandar. Porque não é Jéssica. Uma pessoa muito ingênua, cai no golpe da tabela do Pix. Esse já é antigo, pô. Vocês devem inovar, pô. Ninguém vai cair mais, não, pô. Melhor assaltar carro forte, pô. Lógico é maior, ó, brode. Lógico. Amém. Tá vendo aí? Serve de exemplo pra vocês. Tá vendo? Cai aí no golpe. Olha aí. Tá vendo? Como é que mata logo a conversa. Pergunta aí sobre o áudio. Tá vendo aí? Então fica aí.